Aqui em São Paulo, um entregador de aplicativo tentou dar um golpe num cliente e acabou baleado na Zona Sul. Repórter Vinícius Costa, conta a reportagem. A entrega do almoço foi conforme o pedido, feito em um aplicativo de comida. Só que na hora de pagar, as máquinas foram trocadas. Era o golpe do cartão de crédito aplicado pelo entregador. A máquina amarela entregue ao cliente estava com o visor parcialmente apagado e o valor cobrado foi de mais de R$ 4 mil, bem superior ao da conta de R$ 140. O golpe terminou com o William Nascimento Negrão, de 22 anos, baleado na perna. O homem que pediu a comida é funcionário de um dos grandes bancos do país e trabalha em um dos escritórios da instituição. Uma área protegida e que conta, inclusive, com uma empresa de segurança patrimonial. Quando ele se deu conta de que poderia ser vítima de um golpe, pediu ajuda. O entregador, então, resolveu fugir em direção à motocicleta dele que estava estacionada na área externa. E quando ele se deu conta de que seria contido por uma das vigilantes da equipe, tentou segurar a arma que estava em poder dela. O entregador ficou caído num canteiro ao lado da marginal do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo. A polícia militar foi chamada e ele foi socorrido e levado para o hospital, onde permanece internado. A moto, que era emprestada, foi apreendida. A arma usada pela segurança foi entregue. Ela prestou depoimento à polícia. O funcionário da empresa, que não quis dar entrevista, identificou a máquina adulterada que foi entregue a ele na hora do pagamento. O caso foi registrado como estelionato consumado, tentativa de roubo e lesão corporal. O William já tinha passagens por furto e receptação. O William já tinha passagens por furto e furto e furto e furto e furto e furto.